Fala galera aqui do Memória de Locadora, eu sou o Fabrício Braz e eu tô aqui na minha jornada Minecraft mais uma vez. Vixe, vai já anoitecer. E eu vou fazer aqui uma farm de mob aqui pra mim farmar mob e experiência. Então vamos lá, vou pegar lá os packs e vou pra casa pra amanhecer porque tá anoitecendo e tá cheio de mob por aí e eu não quero morrer. Valeu pessoal, partiu, vamos pro vídeo. Pronto, já amanheceu. Eu vou pegar aqui um pack de baú de pedra pra começar a fazer essa trap. Deixa eu só guardar essas coisas aqui que eu não vou precisar. E pegar essas pedras aqui pra começar a fazer a trap lá, né? A trap não, a farm. Deixa eu ver aqui. Eu preciso também de ferro porque eu vou precisar fazer um balde. Vou pegar água e vou precisar também de dois finis. Então eu vou precisar de madeira. Eu tinha madeira por aqui pra fazer baú. Eu preciso de dois baús. Não tem madeira, não acredito. Ah, tá aqui, tem madeira aqui. Eu acho que eu tenho um baú pronto aqui também. Então vamos fazer mais um baú. Aqui, baú. Vamos lá. Beleza, tem dois baús. Se é uma madeira, eu vou pegar também terra porque eu vou precisar subir e descer muito lá pra fazer essa trap. Eu acho que é isso que eu preciso inicialmente. Ah, eu preciso de funil também. Eu preciso só que de quatro funis no caso. Então aqui, aqui. Beleza, tem um funil. É, eu vou precisar de mais ferro pra pegar. Deixar a fornalha aqui. Eu preciso mais um pouco de ferro. Eu vou pegar mais e eu volto depois, no caso. Eu não tinha visto, eu tenho um ferro suficiente. Eu preciso de mais baús. Mais dois baús. Mais um baú tá aqui. Fazer mais um funil. Beleza. Agora eu vou precisar de dois baús. Um, dois. Essa aqui. Vamos ver o que é que tá aqui. Vamos lá. Aí. Fica bem ali no meio do mar, ó. Eu deixei lá a minha trap. Minha trap e a minha farm de mob. Eu vou deixar bem ali no meio do mar. Eu acho que eu fiz longe demais, mas... É o jeito, né? Eu já fiz a basezinha pra começar ela. Então vai ser aqui mesmo. Vamos lá. Sai do bar. Chico. Tá. Vou começar ela aqui. Então, inicialmente... Eu uso os quatro funils e os dois baús. Vamos lá ver se eu fiz todo um esqueminha aqui pra não me perder. Um. Dois. Três. Quatro. Aí tem dois baús aqui. Aí agora eu vou levantar uma... Parede aqui, carinho. E... E essa aqui eu posso quebrar. Essa aqui eu posso quebrar, caramba. Calma aí. Calma aí. Dois. Beleza. Vou arrudear aqui. Tranquilo. E aqui. Eu não peguei a bendita terra, mano. Que saco. Vou ter que voltar lá. Espera aí que eu volto já. Beleza. Estou aqui de volta. Peguei a minha terrinha que eu preciso aqui pra ficar do lado pra mim subir. Beleza. Agora eu vou fazer de altura. Agora eu vou fazer de altura. Vinte e três blocos. Vamos lá. Um. Dois. E porra, aquela galera ali no meio do mar. E aquilo. E aquilo. Eu acho que tá errada essa merda aqui. Mas vamos lá. Um. Não, não. Tá certo. Tá certo. Pera aí. Pera aí. Ah! Vou cair. Aí são oito pra cá. Né? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Já conta com aquele ali. E eu acho melhor ir pra casa. Porque senão eu vou morrer pra aqueles bichos ali. E depois eu volto. Vou encerrar aqui e vou em casa. E depois eu volto quando amanhecer. Eu fui pular e morri, galera. Eu tô voltando lá pra pegar meus itens no meio da noite. Tem aquela galera lá que eu não sei o que é. Mas eu tenho que pegar aquelas pedras. Porque eu farmei aquela merda com muito tempo. Se eu não pegar, eu vou perder tudo, mano. Não vale a pena, não. Vou ter que fazer toda a escavação de novo. Que vacilo que eu dei, meu irmão. Devia ter ficado lá e continuado. Mesmo no escuro. Ali as pedras, ó. E o meu barco também. Por isso que eu tô indo nadando. Olha as pedras tudo boiando. Tomara que eu consiga pegar. Speck de pedra aqui, boiando. Deixar até ferro, mano. Eu deixei, foi tudo. O balde que é necessário. Vai, pega tudo. Agora a gente vai embora de barco. Já peguei. Pera aí, porque aqui tem pedra também. Eu não vou dispensar, não. Beleza. Eu acho que eu consegui pegar minhas coisas. Tô voltando pra base. No meio dessa escuridão. Amanhã eu volto. Ah, como é que eu pulo e morro naquela merda ali, meu irmão? Beleza. Voltei aqui. E a terra é pra mim subir aqui em cima. Um bloco lá em cima. Vamos lá. Deixa eu pegar logo uma água aqui. Porque ele já facilita muito a vida. Devia ter feito mais de um balde. Beleza. Vou subir aqui nessa terrinha. Beleza. Então agora eu vou botar oito blocos pra cá também. Vou botar oito blocos pra cá, hein? Eu não botei, não. Tomara que eu não caia. Pera aí. Se eu segurar o chip. Porque se eu cair tudo de novo, meu irmão. Vou pegar tudo de novo. Oi. Beleza. Agora eu coloco oito pra cá também. Eu acho que essa bicha era pra ser maior. Mas vamos lá. Oi. Eu tenho certeza que eu tô fazendo errada. Que era pra ser dois blocos de caminho. Mas... É. Ah, caramba. Vou ter que destruir isso aqui. Só tô vendo dois funis lá. Então. Esse aqui era pra ter dois. Então ele viria até aqui. Então, eu posso ir pra lá. É. Eu tenho que destruir esse aqui, então. Mano, eu não acredito que eu só trouxe uma picareta, não. Vamos ver. Ah, os quatro estão ali. Então... Pera aí, onde era que eu tava? Pera aí, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza. Tem oito pra cá. Essa merda não tá centralizada. Morri. Que parra de novo. Não acredito nisso, não. De novo. Mas não vou conseguir fazer isso nunca. Só peguei meus itens de volta. Pega aqui. Dois pra lá. Dois pra cá. Tem que fazer dois pra lá também. Subir aqui. Então... Subir aqui. Subir aqui. Beleza. Aí aqui vai ter que botar blocos de dois de altura. Cercando tudo. Mano, eu perdi meu balde. Perdi. Meu irmão. Saco. Pra amantecer, eu vou... Me embora. Que eu não vou mais pecar. Morrendo aqui. A cama aí foi um polaço, viu? Pô, mano. Agora fiquei... Perdi o balde, macho. O balde tava bem ali. Se ele não ficou dentro desse baú, não, macho. Foda-se. Vou pra casa. Bora, se bora. Volto já, galera. Pra... Na parte lá, já lá em cima. Beleza? Acabei descendo aqui pra pegar mais minério. Achei esse spawn mob aqui. Eu... E que colocando essas tochas, eles param de spawnar. Achei pólvora. Carne. Semente melancia. Uma barra de ouro. E ali eu achei o quê? Uh, meu irmão. Maçã dourada. Ai, pai. Achei minério de ferro. Vou levar esses baús pra mim. Opa. Calma aí que eu não quero... Friga, não. Tá tudo claro aqui, filho. Vou levar esses baús pra mim. Voltando aqui, galera. Depois que eu peguei lá, mostrei pra vocês lá. Os nossos... Vou fechar aqui. Eu acho que tá mais perto do que longe, viu? Ah! Que saco! Yeah! Terminei essa parte. Agora... Tem que ser quatro aqui. Então eu tenho que... Cavar esse aqui. E eu tava... Fazendo burrice. Pra variar. Ah! Cheguei na minha escada. Beleza. Eu vou em casa. Volto pra anoitecer. E amanhecer. E a gente volta. Pronto. Eu já ajeitei. Tinha feito uma carreira a mais. Era só sete. Contava oito pontos do meio. Já coloquei aquela e aquela água. E agora eu vou fechar com dois blocos de altura. Vamos lá. Pegar mais bloco aqui. Como é que tá o dia? Tá bom? Beleza. Agora eu vou pegar mais água lá embaixo. Como é que tá o sol tá no meio? Beleza? Ah! Nem acredito, mano. Vou pegar mais uns baldes d'água. Aqui mesmo. Caraca. Tá vazando água aqui. Ah, mano. Porra. De novo, mano. Não faz. Porque tá errado, velho. Pelo amor de Deus. Beleza. Reparos feitos. Tá tudo certinho aqui. Agora vamos fechar isso aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar essa pedra. Só que eu tenho que fechar com altura. Desse jeito mesmo. Vamos fechar. Essa parte que eu acho que vai levar muito, muito, muito tijolo aí, de pedra, bloco. Ah, ali não pode. Vendo aqui, talvez não dê não. Ah, meu irmão. Para de gastar pedra à toa, tijolo. Não sei mais nem o que fazer. Eu tô estressado aqui. Ah, eu já tô com escassez, meu irmão, aqui. Gente, se alguém souber como é que ativa esse lance das duas mãos, me avisa que é ótimo para mudar a tocha. Eu não sei fazer isso, não. Mano, fechando, isso aqui era para dar dado certo. Deixa eu andar por aqui nessas voltas para ver se tem alguma coisa aberta. O bicho que tá tudo certo. Vamos para a água. Tem mob aqui embaixo. Tem que botar umas tochas aí, ó. Tá, se também não tá criando... O bicho se afogou, mano. Ele tá rodando que nem o peão da casa própria, mano. Tem que botar umas tochas lá para não spawnar mob a parte de baixo. Cara, tomara que dê certo. Eu tive tanto trabalho para fazer isso. No final das contas, não dá certo. Eu vou ficar muito putaço. Acho que não vai funcionar, não. Ah, opa. Aí, caiu. Caiu um. Morreu já. Ah, mas eles tão caindo e morrendo direto. Que merda. Caiu um. Mas eles tão morrendo direto. Pera aí, já sei. Sei, já sei, já sei. Deixa eu ver o que eu faço. Ó, eles tão caindo direto. Já é alguma coisa. Aí, ó. Tá dando certo. Tem coisa dentro do baú. Só que aquele ali não tá... A galera tá caindo lá naquela parte de trás. Ó, estão tudo caindo lá e não tá indo. Eu tenho que botar mais funis lá, talvez. Mas tá dando certo. A farm deu certo. Depois eu vou só dar uma ajustada nela. Mas tá feito. A farm é isso aqui. Eu acho que vale pelo menos um joinha seu aqui nesse vídeo. Porque deu um trabalho desgramado fazer isso aqui, mano. Deu um trabalho muito grande mesmo. Muito grande. Sério. Você não tem noção do trabalho que deu fazer isso aqui. Eu acho que você tem noção assistindo aqui o vídeo, né? Você sabe que o quanto foi trabalhoso pra mim fazer isso aqui, cara. Ó, tá caindo mais bicho aí, ó. Olha, caiu aqui. Tem pólvora aqui, ó. Ah, caraca. Tá dando certo. Agora eu tenho que fazer só eles caírem... Morrerem um pouco menos, cara. Porque eu não queria que eles caíssem e morressem direto. Mas dá certo. Eu coloco mais dois funis ali daquele lado. E... Boto mais dois baús e eu acho que vai dar certo. Aí, olha aí. Que legal. Tudo aqui, vê se quem tá indo pro baú. Esse aqui não, porque caiu lá, ó. Mas esse aqui, ó. Flecha. Pô, tô muito feliz, cara. Que deu certo. É sério. Eu sei que isso é uma besteira pra quem joga Minecraft. Mas... Eu fiz aí a minha torre. Que a galera tá caindo, tá morrendo. Olha, tem muita coisa ali pra pegar ainda. Eu tenho que depois só dar um jeito de ajustar melhor. Porque eu precisaria de punir do lado de cá. Mas depois eu dou uma ajustada, cara. Eu acho que... Olha, já deu pra pegar até os itens aqui que estavam... Eu acho que deu pra ajustar. E eu tô muito feliz com isso, galera. Valeu, valeu. Esse vídeo fica por aqui. Até o próximo vídeo aqui no Memória de Locadora. Só que eu quero mostrar uma coisa pra vocês. E galera, no próximo ali, minha farm lá, ó. Minha farm de mob lá funcionando. Vou ter que dar uma ajustada depois. Ficou feia pra caramba. Mas dá certo. E no próximo episódio, eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. O que é essa estrada que eu tô fazendo aqui. E o que é que eu achei lá no final. E depois achei outra coisa. E é bem interessante. Até o próximo episódio aqui no Memória de Locadora. Valeu, pessoal. Tchau.